Pois é, estamos exatamente no local do acidente que aconteceu ontem à noite aqui no município de Sombrio, por volta das 10h30 da noite. Aqui, pessoal, quero mostrar para vocês, vocês podem me acompanhar, aonde foi o acidente e como foi este acidente. Aqui na rua de cima, neste cruzamento, tem uma rótula ali, neste cruzamento, segundo informações, o carro vinha daquela direção e atingiu o motociclista aqui na nossa direita. Vou mostrar para vocês aqui onde acabou caindo a moto, a moto acabou caindo neste local. Ainda tem aqui alguns vestígios da moto, a cena é desagradável, é um momento delicado para o município, pois ele era um rapaz conhecido, ele era motoboy aqui do município, era um rapaz que estava na última fase da faculdade, estava trabalhando e acabou falecendo em um acidente de moto aqui ontem à noite. Quero mostrar para vocês também o outro veículo que foi atingido. Quando o outro motorista acabou batendo na motocicleta, perdeu o controle, ele atingiu outro veículo que estava parado aqui na rua, aquele veículo que está lá do outro lado. Haviam especulações que o condutor do veículo que atingiu o motociclista estaria embriagado, mas segundo o delegado Luiz Otávio Polman, da Delegacia de Polícia Civil de Sombrio, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro e não apresentava sinal de embriaguez. A Polícia Civil de Sombrio, juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Científica e também o Instituto Médico Legal atenderam nesta madrugada este acidente de trânsito aqui em Sombrio, que resultou em uma vítima fatal. Em princípio, o condutor do veículo estava realizando a rótula quando a motocicleta veio e acabou colidindo no carro e o motociclista acabou falecendo no local do acidente. O motorista do veículo em questão submeteu-se ao exame do etilômetro, o qual não apontou embriaguez alcoólica e foi encaminhado até a central de plantão policial. Após os procedimentos, ele acabou sendo liberado, já que não apontava a embriaguez alcoólica e permaneceu no local do acidente após o fato. Considerando, então, que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, em casos de acidente, se o condutor permanecer no local, ele não seria autuado em flagrante. Agora, a Polícia Civil vai instaurar o inquérito policial e vamos apurar as circunstâncias do acidente, quem foi o culpado, quem deu causa ao acidente. Se o causador do acidente foi o motorista do veículo, responderá por homicídio culposo de trânsito e, se caso seja considerado a vítima fatal como causadora do acidente, daí nós estaremos diante de apenas uma fatalidade. Então, o inquérito policial agora tem como finalidade principal alferir quem foi o causador do acidente. Ele comoveu o município de Sombrio, agora, nas redes sociais, a família e os amigos prestam as suas condolências. Eu sou Manuela Oliveira, diretamente aqui do município de Sombrio, para a TV Sul.